Em segundo lugar, no concurso de baixinhas, recebendo a premiação aqui pelas mãos da Jaqueline. O presidente saiu do Banho de Espuma, direto aqui para o resultado da baixinha. Edivaldo, com 139,5 pontos. Em terceiro lugar, Edivaldo. A salva de palmas, baixinha. Em segundo lugar, recebendo a premiação. Em segundo lugar, recebendo a premiação das mãos do secretário afirmo, candidato Marcelo, com 142 pontos.